Hora de colocar em cima da carteira os livros e cadernos. As férias terminaram para os estudantes da rede estadual de ensino e logo cedo professores e alunos estavam em sala para mais um ano letivo. Nesta turma o silêncio permaneceu por um bom tempo. Isto apenas porque todos estavam meio tímidos ainda. É o primeiro dia no ensino médio. Todos vêm de escolas e cidades diferentes e possuem a mesma sensação. Meio nervoso. Mas as expectativas são as melhores para um novo ano letivo. Agora é só esperar que vêm coisas boas e estudar, né? Marcos Paulo também não esconde o nervosismo. Passar do ensino fundamental para o médio parece ser uma grande mudança. A gente vê que a gente está em um outro nível, eu acho, de ensino e a gente está agora em um colégio maior e a gente não conhece muita gente. De acordo com este professor, o planejamento é essencial para que o ano letivo não se torne uma rotina, principalmente para aqueles que iniciam uma nova etapa nos estudos. É necessário você ter um preparo adequado para saber conduzir, não só o primeiro dia, mas um ano todo. Então eles começam uma nova etapa e talvez essa nova etapa tenha que ser bem caminhada para que você não perca o foco. Na região, cerca de 18 mil estudantes retornaram às aulas nesta quarta-feira. Mas pode ser que este número aumente, porque as matrículas ainda podem ser realizadas. Os alunos vão ter que cumprir 200 dias letivos. Quando houver feriado ou algum tipo de recesso, os professores terão que compensar em um sábado. Três escolas da região adiaram o retorno para a próxima semana, porque estão em fase de acabamento ou em reforma. Céle Coelho Cruz e Fábio Silva em Tubarão e Oswaldo Pinto da Veiga em Capivari de Baixo. Para muitos alunos, o corredor da escola já não é mais um lugar estranho. Muito ao contrário, é quase hora de se despedir. Com a chegada do terceiro ano, o vestibular passa a ser prioridade. Porque eu sempre digo para eles que escola pública e escola particular não tem diferença. A diferença é quem faz são eles. Se o aluno é um aluno estudioso, estudando na escola pública ou particular, eles sairão melhor. E na hora do primeiro intervalo, os encontros com amigos e colegas serviu para colocar a conversa em dia e contar como foram as férias. A gente não se vê as férias inteiras e chega no dia, é aquela conta novidade, faz as coisas todas, o que fez nas férias, como foi o carnaval. E aí